Fala pessoal, estou aqui hoje, diferente no meio do pasto para levar mais conhecimento para você, isso mesmo, para deixar você com o cavalo manso, obediente, bom para passeio, muito mais fácil. Lembre-se já que segunda-feira agora, dia 12, a gente começa às 6 horas da manhã, você já vai ter acesso às aulas da semana do cavalo manso, obediente, bom de rédea, bom para passeio. Então, se você ainda não se cadastrou, corre lá na bio, se cadastra para você poder receber tudo em primeira mão. E bora comigo, para quê? Hoje eu quero mostrar para você como que pode ser fácil você pegar o seu cavalo aqui no pasto, no meio do pasto mesmo, quero te mostrar como que você se torna o amigo do seu cavalo, para quê? Para você levar, para você ter um cavalo manso, obediente, muito mais fácil, muito mais rápido. Bora comigo então? Então vem hoje, hoje é a última aula do aquecimento para a semana do cavalo manso, obediente, bom para passeio, bom para a vida diária, onde é uma série de aulas que eu vou ensinar técnicas para vocês, que vocês vão conseguir ter esse cavalo cada vez mais fácil, né? Bora lá? Vou pegar os meus cavalos, então a partir de agora eu vou te mostrar tudo o que eu uso, ó, só bomba, né? Vou te mostrar a partir de agora tudo o que eu uso a meu favor para poder pegar um cavalo no pasto, tá? Ou melhor, como que eu ensino meus cavalos a querer estar comigo, me vendo como amigo. Vem comigo? Vem comigo que eu vou te mostrar hoje como que eu faço para conseguir pegar esses cavalos muito mais fácil. Quer pegar o seu muito mais fácil? Então vamos lá. Eu sou uma arquimuladeira especialista em ajudar pessoas como você, a ter um cavalo manso, obediente, bom para passeio, bom para a vida diária. Vamos fechar o seu assim? Então vem comigo. O que eu gosto de fazer? Eu trouxe a corda que eu vou precisar para pegar meu cavalo e eu trouxe um balde, né? Realmente um balde com ração para te ensinar como que você começa, inicia o seu cavalo para você pegar ele muito mais fácil, tá bom? Então eu quero, olhando aqui, ó, e eu não estou vendo nenhum animal meu vindo ainda no pasto, né? Tem animais para lá, daqui a pouco vão estar aqui perto de mim sem eu ter que chamar. Mas o que eu quero te mostrar primeiramente? Primeira coisa, quando eu vou pegar um cavalo, eu tenho que me posicionar em um lugar bom. Ou seja, não adianta eu querer ir lá no meio do pasto, catar o cavalo, porque eu não vou conseguir. Se é um cavalo ruim de pegar, porque ele vai correr, porque ele vai querer estar fugindo de mim. Já, o que eu fiz? Eu vim aqui num canto do pasto, vou mostrar para vocês. Eu estou no canto do pasto agora, hoje eu estou até sozinho, tá? Então eu estou aqui, ó, no canto do pasto, tá vendo? Termina aqui o pasto, vai lá. Ó, o animal já começou a me ver lá embaixo, começando a vir uma lá. Mas o que eu estou fazendo aqui? Aqui, para vocês entenderem melhor, é onde as mulas, os cavalos sobem para ir beber água. Então eu vim pegar os meus cavalos aqui, porque fica muito mais fácil, muito mais seguro, né? Do que eu ter que correr lá no meio. Então eu vim aonde que a tendência deles vim, qualquer movimentação que eu fizer com eles. Então, quer dizer, eu vou tocar o meu cavalo lá, ele vai vindo, eu vou passar por aqui. Então eu já vim no ponto estratégico para pegar o meu cavalo. Primeira coisa que eu olho para facilitar a minha vida é pegar o meu cavalo. E aí eu trouxe um pouquinho de ração junto no balde, porque eu sempre quero usar algumas coisas a meu favor. Como o que, por exemplo, o tom de voz a meu favor. Começou a chover. Então vamos lá, pessoal. Começou a choviscar aqui agora, ó. Mas antes virei aqui a câmera, só vem embaixo da árvore aqui que dá para trabalhar bacana, né? Então o que eu quero que vocês entendam muito? Que para eu pegar um cavalo, para eu trabalhar um cavalo, existem umas coisas muito fáceis de se fazer. A partir da hora que eu sou constante com o que eu faço. O que, Marquinhos, por exemplo, né? Todas as vezes que eu vou pegar os meus cavalos, eu uso um tom de voz. Isso, né? Eu uso um tom de voz. Então eu chamo. Como que o seu avô fazia pegar um cavalo lá atrás, você lembra? Ele, ô, vem, 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 ô, ô, ô. Então ele usava um tom de voz para o cavalo vir até ele. E eu continuo da mesma forma que eles faziam, porque isso trazia o cavalo até nós. Porque o cavalo, a gente tem muitas comunicações com o cavalo. Uma das comunicações que eu faço com os meus cavalos é o tom de voz. Eu uso o tom de voz, vem, vem, ô, ô, né? Então isso ainda eu consigo a comunicação, isso eu uso muito. Então eu quero, o que eu fiz? Eu estou no ponto estratégico que eles passam aqui para aí. Eu vou usar o meu tom de voz que eles já conhecem para vir até mim. Então são as coisas que eu começo a fazer com que seja sempre a meu favor. E nunca contra mim. O que seria contra mim? Por exemplo, se eu catasse um laço e ia lá no meio do passo e queria laçar esse cavalo. Se eu catasse três, quatro pessoas que o cavalo nunca viu na frente e fosse lá querer pegar esse cavalo. Você acha que ia dar certo? Nunca viu. A primeira coisa, a primeira reação de um cavalo tem quando nunca viu uma pessoa é o quê? É fugir dessa pessoa. Quando eu nunca vi aquele local é ficar esperto com medo daquele local. Então isso é coisa quando eu uso coisas erradas a meu favor. E quando eu uso coisas a meus favor, vai facilitar a minha vida. Que nem eu vou levar a ração, né? Eu vou pegar aqui a ração para vocês verem. Aqui, eu estou com o balde, com um pouquinho de ração no fundo. Para quê? Só para usar o som que a ração vai fazer. Aquele chacoalhar. Eu não vou chacoalhar porque daqui a pouco eles estão aqui, vocês vão ver. Então eu vou chacoalhar se eu for chamar ele e eles vão vir até mim. Através de eu balançar aqui, de eu chamar eles. E quando eu chamo meus cavalos, numa manada tem o que é o líder, que vai na frente, que não deixa os outros virem, que é o que eu preciso entender. Tem os outros que são submissos ao líder. Então se eu tenho um cavalo que é o líder, que é um cavalo difícil de ser pego, a tendência é que todos os cavalos vão fugir junto com o líder. Então eu vou ter um pouco mais de trabalho para pegar esses cavalos. Então geralmente quando eu tenho um cavalo que é o líder, eu trabalho muito esse cavalo líder para pegar em qualquer lugar, para ser fácil de usar, de trabalhar. Para quê? Para a hora que eu chegar lá para pegar esse cavalo, ele seja o primeiro a querer ser pego. E como que eu faço isso? Todas as vezes que eu pego, eu faço alguma coisa que seja agradável para ele. Eu não vou pegar só o meu cavalo, por exemplo, para montar. Eu vou pegar uma hora para raspar, uma hora para dar banho, uma hora para andar, uma hora para dar uma ração. É muito fácil eu chegar aqui no coxo, passar a ração no coxo, os cavalos vêm e comem. Não tive nenhum contato de corda, show de bola. Só que se eu faço isso todo santo dia, todo santo dia, o dia que eu vim com a corda no braço, a corda não vai querer vir. Então não, hoje eu faço qual forma? Eu já fiz errado essa forma e eu sei que isso é errado. Hoje quando eu vou pegar um cavalo no passo, o que eu procuro fazer? Ser claro para ele. Então sempre quando eu vou pegar um cavalo no passo, eu vou com a corda no braço. Minha corda já está aqui, no pé da câmera. Então todas as vezes praticamente que eu venho no passo, seja para andar, para ver, para pegar, eu sempre estou com uma corda aqui, com uma corda na mão. Por que a corda? Porque a corda é o prolongador do meu braço. Quando eu levo o braço, ela tem que prolongar. Ela tem que encostar no meu cavalo e deixar claro para o meu cavalo que isso faz parte de mim, que isso faz parte dele. Então eu levo muito a corda. Passei a ração no coxo, soltei a ração no coxo dos meus cavalos, que bacana. Aí eu vou fazer o que, Marquinho? Por exemplo, passei a ração no coxo do meu cavalo, eu vou lá e vou andar com a corda no meio dele. Então eu vou lá, zanzo para cá, zanzo para lá, com a corda no braço, né? Vou embora com a corda no braço também, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês? Que, gente, vira a rotina sua andar no meio dos seus cavalos. Se virar uma rotina sua, ir lá, andar no meio do seu cavalo, para lá, para cá, sair, voltar, com a corda no pescoço, daqui a pouco eles estão mais perto, eu vou andar no meio para vocês verem como que é isso. Independente. E aí eu tenho no grupo de manadas, né? Se eu tenho um líder que é um cavalo fácil de ser pego, vai me ajudar muito, porque onde eu levar o líder, todo o resto vai atrás. Quando eu não tenho, como que eu faço? Sempre quando eu vou pegar cavalo no pasto, gente, por mais que os meus cavalos são acostumados, eu procuro ir sempre no mais fácil. Por quê? Depois que toda a tropa saiu correndo, até o mais fácil é correr junto. Não é porque eles estão acostumados que seja pego todos os dias que eles não vão correr. Eles vão correr. Então o que eu gosto de fazer? Como que eu gosto de trabalhar com os meus cavalos? Eu gosto de ir lá, passar no meio, pegar, uma hora usar ração, outra hora não usar ração para chamar esses cavalos. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui, como que é isso na lida diária, no dia a dia meu. Não tem nada de fora, de comum, né? Então eu vou, meus cavalos estão começando a encostar aqui perto, porque eles já viram aqui e eles querem estar comigo. Eu vou, a primeira coisa, esconder a ração, porque é muito natural que eles queiram a ração, então eu vou esconder a ração. Agora provavelmente meu rosto vai ficar mais escuro, porque agora eu estou contra o sol, tá? O sol, não tem nem sol hoje, né? Mas eu estou contra a claridade, tá? Olha os cavalos lá no canto. Então agora eu vou regular aqui, porque hoje eu estou sozinho, tá? Vou dar uma descidinha aqui, só para melhorar para vocês. E bora lá que vocês vão ver que eu vou lá, naquela moitinha ali, e vou começar a conversar com meus cavalos, tá? E vocês, se eles conseguem vir até mim, eu acho que por enquanto não vão vir. Só a hora que eu pegar a ração, mas vamos lá. Mas por que eu falo assim, quando eu pegar a ração, Marquinho? Porque agora eles estão aqui, pastando, estão tranquilos, tá? E aí eu vou andar por eles, né? Embora eles estarem na beiradinha aqui, mas eu vou tentar andar perto deles e voltar de perto deles. Vem rosca, vem zoe, vem, 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 vem viola, vem, 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 olha lá rosca. Vem rosca, vem, vem. O que eu quero fazer? Você viu que eu usei o tom de voz que eu usei? Vem, 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 vem. Vem rosca, tô a rosca. Por que a rosca? Porque a rosca é um dos animais mais fáceis de ser pego. Então eu me posicionei em um local que ela me enxergasse e ela começou a se aproximar de mim. E aí eu vou para cima dela. Não, eu espero mais um pouquinho. Porque agora eu estou treinando para pegar o meu cavalo. Eu não estou indo pegar o meu cavalo, eu estou indo ensinar que eu vou pegar ele qualquer hora. Então é essa a maneira que eu faço. Vem rosca, vem, 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 vem. Tô a rosca, vamos? E tem aquele lance, quando você olha no olho do seu cavalo, você transmite um comando. Quando você, olha o cigano vindo, o cigano que é o cavalo pampa é o líder da manada. Lembra que eu comentei com vocês que o líder sempre vai estar na frente, sempre querendo fugir, sempre não. Então se eu tenho o cavalo que é o líder, fácil de ser pego, vai fazer como está fazendo agora. Então eu tenho dois animais fáceis de pegar aqui, a mula e o cavalo pampa. Se vir um estranho aqui, eles vão correr e você não vai conseguir encostar. E aí você vê, eles estão curiosos, eles estão olhando, vêm vindo devagar. Eles estão vendo que a gente está com uma estrutura aí para filmar. Mas olha que bacana, como que eles estão vindo até mim sem o uso de ração, sem nada. Boa, Viola! E isso é uma das coisas que eu quero no meu cavalo. Sempre gerar curiosidade. E você vê uma coisa legal, o cavalo que é o líder já foi lá perto. Acho que saiu até do raio da câmera aí agora. Mas ele foi lá, o que está acontecendo ali? O que é aquilo ali? Por que está acontecendo isso? E aí o bacana é, os cavalo começaram a vir perto de mim. E aí eu posso andar, mas eu não quero pegar ainda. Eu não quero pegar nenhum dos meus animais. Se muito, fazer um carinho. Fiz um carinho na Viola. Vou tentar fazer um carinho nessa outra potra aqui, nessa potra, nessa égua aqui que já é a vozinha. E aí a Rosca está ali. Vem, Rosca! Vamos, Rosca! Vamos comigo, Rosca! Você vê que eu estou chamando, estou brincando com os cavalos. Para que é isso? Para gostar de estar comigo. E a corda está no meu braço. Você vê que elas vêm em mim, mesmo que eu estando com a corda no braço. Em nenhum momento você viu que eu fiz um gesto para tentar realmente pegar esses cavalos. Faço isso várias vezes. Eu vou andar na cerca, eu vou olhando, eu vou com a corda, eu venho sem corda. E agora eu vou virar só para mostrar uma coisa mais clara para vocês. A mula já está aqui comigo. Rosca? Boa, Rosca! E olha quem veio aqui junto comigo, que sabe que tem as coisas. Chegou antes que eu quase. Por quê? Porque ela sabe que quando eu estou aqui, alguma coisa boa tem. Olha lá. Então eu vou abaixar aqui agora. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Já começa a vir todos os cavalos. E essa hora é uma das horas mais perigosas. Por que mais perigosa, gente? Vem, Cigano. Está, Cigano. Está, Rosca. Vem. Vem. Por que é uma das horas mais perigosas? Porque agora todos os cavalos vão querer estar comigo. Espera aí. Espera aí, Rosca. Todos os cavalos vão querer estar comigo. E qual que é o problema de... Olha, eu sumo da câmera. Eu volto na câmera. Vou abaixar mais um pouquinho aqui para vocês verem mais legal. Qual que é esse problema, Marquinhos? Esse é o problema que os cavalos começam a brigar e te machucar. Tá? Então olha, ajusta e vira e grava e vai e vem. E bora lá, pessoal. Fazer um bate-papo bacana, ó. E já veio a outra também, ó. Aqui é tudo assim, gente. Mas vamos lá, ó. Você está vendo que bacana? Estão todos eles aqui. A rosca já deu uma bocada, já saiu. Agora está o cigano, está a zoe, está a viola. Então o que eu estou fazendo, ó? Ah! A mais chata é a avó, né? De todos aqui. Ah! Olha o líder também. Então vocês estão vendo agora a briga que começa a ter? Então o quanto isso é perigoso você fazer de uma maneira errada? Então qual que é a maneira que eu gosto de fazer quando eu vou pegar, tipo assim? Faço daqui, ó. Um punhadinho aqui. Um punhadinho aqui, ó. E aí, eles se viram aqui entre si, porque meu foco agora, lembra que é, não é em pegar o meu animal? Meu foco agora, eu fiz alguns punhadinhos aqui esparramados, porque eles estavam brigando, né? E vindo para cima de mim. Então, meu foco aqui, gente, é qual? É conseguir ter um cavalo manso, obediente, que vem até mim. Você está vendo aqui, olha aqui, ó. Todas querem, não tem. Não tem briga, porque não tem. Tá? Então, o que eu faço é pegar. Qual é o cavalo que eu vou pegar? Vai ser a mula? Peguei. E se eu tenho um cavalo que é muito difícil de ser pego, eu vou pegar, por exemplo, a mula, eu vou pegar outra mula, eu vou pegar outra égua, eu vou pegando e vou amarrando, tudo junto aqui pertinho. Uma aqui, uma ali, uma lá, outra lá. Por que amarrar todas assim, Marquinhos? Essa aqui é a mais chata, tá? No sentido de bater nos outros. Ela não é líder, mas essa aqui tem um fator, tá? Eu vou ensinar para vocês agora. Por que eu joguei a corda, né? Já vamos começar um monte de conteúdo que tem aqui, gente. Eu amarro os cavalos todos aqui para pegar e o que é mais difícil de pegar vai ficar rodeando. Uma hora ele vai parar encostado naquela e eu vou conseguir pegar facinho, tá? Mas o que eu fiz? Por que eu joguei a corda? Porque quando eu jogo a corda, é como se minha mão estivesse tocando nela e falando para ela assim, ó, fica parada. Tá? Então, quando minha mão toca, fica parada, seria isso aqui. Eu joguei o carro do cabreço e ela ficou parada. Por exemplo, agora eu venho e visto a cabeçada nela. Quer dizer, ó, eu peguei esse animal aqui e vou fazer o que eu quero com ele. Show, né? Tá presa. Ah, Marquinho, mas tem que pegar aquele lá outro até mais difícil. O que eu faria, por exemplo? Eu traria vários cabrestos, tá? E nessa hora, vou até pôr aqui de ponta cabeça. Um pau que tem aqui, tá? E nessa hora, eu amarraria essa aqui. Por exemplo, esse pau. Amarraria o outro ali. Ia pegando um por um para poder estar amarrando. Ah, não, Marquinho, mas é difícil assim. E eu não quero assim. Existe outra maneira? Existe. Então, eu estou aqui com o cabo de cabresto, tá? Cada hora eu tenho um animal diferente perto de mim. Embora essa égua é a mais chata que toca todos os animais e pertam de mim. Tá vendo ela ainda aqui, ó, já? Já querendo sair para ir em cima das outras. Então, quer dizer, é um animal chato, vamos dizer assim, antissocial. A gente fala muito isso. Que no meio de outro grupo de cavalo, ela vai querer bater. Então, quer dizer, eu peguei ela, você viu que todos os cavalos saíram de cima dela. De perto de mim. Por quê? Porque ela é uma égua ruim para mexer. E aí você vai, por exemplo, eu não quero pegar esse aqui, vou fazer só o carinho. Mas se eu quisesse pegar ele, eu iria abrir o cabresto aqui agora, ó. E vestir o cabresto nele. Ele é o líder, lembra? Onde que ele for, todos os cavalos vão atrás. Onde eu levar esse daqui, todos os outros vão atrás. Mas eu vim, fiz um carinho, né, nesse daqui também. Vou soltar ele, tá? E aí o que eu fiz? Eu ensinei o meu cavalo a ser pego no pasto. Fiz isso com o pampa, fiz isso com a aguinha, fiz com a mula, fiz carinho na outra. Falta eu pegar a Zoe, por exemplo, né? Tudo isso, corda na mão, o balde para estimular. Mas eu podia, você vê que eles vieram até mim sem o uso do balde. Por quê? Porque eles sabem que eu estou aqui e é gostoso, e é bacana. Diferente, se eu fosse um cara louco, que eu estivesse aqui rodando um laço para catar, alguma coisa do tipo, já tinha sumido todos esses cavalos daqui. Você acha que ia ter algum cavalo aqui? Todos eles já teriam sumido numa hora dessa. Tá? Então não. Então eu consegui ter os meus cavalos aqui, ó, alinhadinho, né? Tem quatro cavalos aqui, a mula que está mais ali pastando, olhando. Quatro cavalos aqui, tudo junto, esperando. O que o líder vai fazer para eles fazerem junto? Então onde que você erra muito? Você chegar e falar assim, não, Ju, eu quero andar na égua branca, eu vou pegar a égua branca só. E aí eu vou correr que nem um louco para pegar essa égua, eu não vou conseguir pegar essa égua. Então numa situação dessa, eu venho com dois cabristos. Pego o cavalo que é o líder, que é esse daqui, faço o que eu quero fazer, amarro ele ali na cerca, por exemplo, aqui no morão, e aí a outra égua vai ficar encostada perto. Por mais que ela dê uma saída, ela vai até ali e volta. Então quer dizer, por que eu vou correr atrás de um cavalo se eu posso fazer o cavalo vir até mim? É isso que a gente tem que ter na mente nossa, na cabeça nossa. Por que eu vou sair correndo e por que eu vou fugir do cavalo se o cavalo vem até mim, Marquinho? Se o cavalo gosta de vir até mim, gosta de estar comigo. É isso que eu quero gerar na cabeça dele, eu quero que ele tenta fazer com que os cavalos me acompanhem. Sair desse, deixei ele aí quieto. E ele está lá, ele está de olho em mim, onde que o Marquinho vai, o que o Marquinho vai fazer. Olha lá. E veio atrás de mim de novo. O que é isso, Marquinho? Isso é porque asas da maneira com a qual eu trato dos meus cavalos, a maneira com a qual eu trabalho com os meus cavalos, sem levar judiação, sem levar explorada, sem levar talada, que a gente fala que é reio, participando da vida dos cavalos no pasto. Isso é muito importante. Você poder vir e andar no meio do pasto, no meio dos seus cavalos. E não me preocupe, se eu andar e o animal sair, tá? Eu vou passar perto dessa mula aqui, eu sem intenção de pegar ela. Vou tentar passar, olha ela vindo atrás de mim. Olha que legal. Aí veio, ganhou carinho, estou fazendo carinho nela, olha. Olha a outra olhando, meio ressabiada, né? Ela é uma égua mais difícil de ser pega no pasto, mas pega também, com tranquilidade, perto desses que me seguem, ela é um pouco mais difícil. Você vê que ela está sempre rodeando para lá, para cá, a outra égua está ali perto, parada. Então, olha quanto isso é bacana para mim, poder pegar meus cavalos. É isso que eu quero te ensinar a fazer com os seus cavalos. De qual maneira? Da maneira que vocês viram eu fazendo. Então, hoje eu entrei aqui, por exemplo, não para pegar, mas para estar com os meus cavalos. Não para judiar, para estar com os meus cavalos. Essa potra aqui tem 15 anos, essa potra, desculpa, essa égua, tem 15 anos. Olha a mula atrás de mim. Olha que bacana, que gostoso. Você tem animais que queiram estar com você. Essa mula aqui, quem viu esses dias para trás, não chegava nem perto. Eu mesmo não conseguia nem passar a mão nela, assim. E hoje não. Hoje eu passo a mão, hoje ela quer estar comigo. Por quê? Porque eu ensinei para ela o que é isso. Eu ensinei para ela a confiança dela estar junto comigo. Porém, eu estou aqui, mas eu não posso me descuidar. Por quê? Se esse está cá em cima dessa, e essa sair correndo alguma coisa do tipo, para onde que ela vai, Marquinha? Ela vai vir para cima de mim. Então, sempre quando você está com um grupo de cavalos assim, fique esperto. A gente fala, fica muito ligado. Por quê? Porque eles vão andar perto de você. Você vai querer comer o cabresto? Então, vamos vestir o cabresto já. Olha, ela já querendo comer o cabresto aqui. Então, vamos vestir o cabresto. Aí você não quer, né? Quer dizer, olha o quanto o bicho é curioso, o quanto o bicho quer brincar com a gente, tá? Então, esses são sinais. Se eu jogar a corda, ela sai. Diferente de outros. Eu estou tentando trabalhar isso nela. De que eu sou um bom dono de cavalo. Eu sou um bom proprietário. Eu sou um bom usuário do cavalo. Ou seja, eu sou amigo dos meus cavalos. Quando que eu percebo que eu sou amigo dos meus cavalos? Quando eles gostam de estar comigo. Quando eu vou pegar eles mais fácil. Quando eu sou claro para eles o que eu quero deles. Quando eu sou claro para eles o que eu quero deles. E quando eu preciso, eu vou, pego o cavalo que eu quero pegar e saio. Diferente de eu vir aqui agora e pegar esse e levar lá trabalhar. Soltei, pego outro, levo lá e trabalho. Eu faço isso. Só que o diferente é, eu venho, eu ando no meio dos meus cavalos. Aí eu pego. Eu não venho falando assim, ó. Eu vou pegar você agora e vou só por cima de você e vou pegar você. Vou pegar você agora, vou em cima só de você e vou pegar a mula para ali. Não. Eu vou sempre trabalhar os meus cavalos falando assim para eles. Ó, estou aqui. Bacana. Estou andando no meio de vocês. Bacana. Vou pegar você hoje. E daqui a pouco eu vou sair andando. Esses cavalos vão querer estar comigo. Aonde eu for, eles vão atrás de mim. E aí você começa a entender que quem está errado, é o cavalo que é ruim de ser pego? Não. É a maneira com a qual eu abordo o meu cavalo para ser pego. É a maneira que eu vou para pegar um cavalo. Eu vou para pegar. É para pegar de tudo quanto é jeito. Não. Para. Pensa. Olha aonde nós estamos. Como que nós vamos fazer para pegar esse cavalo? Qual a vantagem de eu pegar esse cavalo? Se eu preciso pegar esse cavalo, se eu posso levar uma ração, alguma coisa do tipo, para poder brincar com ele. São todos os sinais que eu vou tendo de um cavalo, que eu vou passando para o cavalo e vou tendo do cavalo, de que eu estou no caminho certo. Então o que a gente vai entender a partir de agora? O que eu quero que vocês entendam a partir de agora? Primeira coisa que a gente viu, que a gente tem que fazer. Posicionamento. Aonde eu estou? Qual o ponto que eu estou trabalhando vai me ajudar a pegar os meus cavalos? É no meio do pasto? Eu acho meio difícil. É num canto? Melhor. É num canto de passagem dos meus cavalos? Melhor ainda se é no canto de passagem dos meus cavalos. Por que isso, Marquinho? Ela vai quebrar meu balde ainda. Por que tudo isso, Marquinho? Porque só assim eu vou conseguir pegar esse cavalo fácil. Só quando eu estimulo eles, quando eu trabalho, num local onde eles passam todo dia, que eles se sentem confiáveis, num lugar que vai ser fácil de eu pegar, de eu cantuar, de eu trabalhar esse cavalo, vai ser mais fácil. Então você começa a entender que existem lugares fáceis para pegar o seu cavalo. Não vem você querer pegar o seu cavalo, tem que estar empurrando eles longe de mim, num lugar difícil. Então eu criei o quê? Som para pegar o meu cavalo. Vem viola. Vamos lá, viola. Vamos lá, viola. Vem, como chama? Cigano. Vem cigano. Vem viola. Vem não sei o quê. Então eu crio sons para o meu cavalo aonde é gostoso o meu cavalo estar comigo. Diferente, muitas vezes, a gente quer pegar um cavalo, uma mula, que seja um animal, e o que a gente faz? Ó, uma mula chucra está na corda comigo. Tá? Então o que é bacana para a gente entender? Que eu posso pegar o meu cavalo em qualquer lugar. Só estou contendo ela aqui, fazendo um carinho nela, e vou soltar ela. Mesma coisa que eu fiz com o outro. Por quê? Ela veio até mim. Se ela vem até mim e aceita esse carinho, esse afego, cara, por que eu vou precisar judiar? Por que eu vou precisar laçar ela? Por que eu preciso mexer? Você viu? O acorde para ela foi o quê? Foi um prolongador no meu braço. E quantas vezes a gente entra no passo e pega o cavalo assim, né? Escondido o acorde. Então eu usei tom de voz, pequeno posicionamento legal, bacana, onde os cavalos têm que passar, não tem como eles não passarem, para chegar. Chegar aonde? Pode ser para entrar no mangueiro, para entrar no passo, para chegar perto do coxo. Então são os lugares que eu vou usar a meu favor. Não tem mais nada aqui, viu? E aí eu usei o quê, né? Eu trouxe um pouquinho de ração hoje, claro, para mostrar para vocês, mas não é todo dia que vem ração, uma vez por semana, e olha lá, só para chamar, para dar aquela atenção. E aí meus cavalos, não deu nem tempo de eu fazer o som da ração, de chacoalhar o balde de ração. Eu só pus a ração no coxo, no balde, e já vieram todos. E aí eu tive os cuidados. Qual o cuidado? Não pegar em qualquer lugar. Qual o cuidado? Deles não brigarem perto de mim, não me machucarem. Então eu pus um pouquinho de ração aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá no chão, e eles comeram um pouquinho deles e foram embora. É só os mais sem vergonha que vai ficando perto da gente. E aí, o que eu quero? Ser amigo do meu cavalo. E dessa forma, muitas vezes estão pensando que para pegar um cavalo no pasto solto, vai fazer mil mágica, vai... Não é. É conviver com o seu cavalo diariamente. E aí vai fazer toda a diferença. Eu convivo com o meu cavalo diariamente, Marquinho, não todo dia, eu falo. Não preciso conviver com o meu cavalo todo dia, de segunda a sexta. Nada disso. Sábado, domingo, de segunda a segunda. Eu vejo o meu cavalo quanto tempo? Cada 15 dias? Como que sou quando eu vejo o meu cavalo? Ah, agora eu vou andar o cavalo, vou lá pegar ele para andar. Não. Espera aí, eu vejo o meu cavalo uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias. Então, espera aí, primeira coisa. Olha onde ele está, está lá no pasto. Oh, vem negão, vem mula, vem não sei o que. O cavalo vai olhar para você, lá longe ou a cabeça só. Tá bom. O cavalo viu você chamando. Primeira coisa, o cavalo tem que te ver. O cavalo viu você chamando. Segunda coisa, para o cavalo querer estar com você, que você tem que usar a seu favor. A partir da hora que o cavalo te viu, o cavalo não querer fugir. Se o cavalo está fugindo, o que está de errado que o meu cavalo está fugindo, Marquinho, o meu cavalo está fugindo por quê? Eu estou com um laço comprido para laçar ele? Porque eu estou com 30 pessoas em volta de mim para pegar esse cavalo? São as coisas que a gente começa a fazer que fazem com que o cavalo queira fugir de mim. Não que o cavalo queira estar comigo. Então, quer dizer, se eu vou lá no meu cavalo, eu vou de qual forma, Marquinho? Eu, Marquinho. Vou chamar eles, eles prestaram atenção em mim. Primeiro passo. Segundo passo, não fugiu? Show. Eu saio do meu cavalo para ver se gera a vontade dele que ele está comigo. dele vir em mim. O que é sair? Eu olhei, chamei a atenção do meu cavalo, ele olhou, olhou a cabeça, olhou, ficou meio assim. Eu começo a sair e vou voltando para trás. Meu cavalo vai vir junto. Você diz que eu fui lá, de lá eu saí, os cavalos vieram atrás. É isso que eu faço. Depois, se eu tenho algum estímulo para dar para eles, não é recompensa, não é reforço positivo, mas é mostrar para ele que quando eu estou junto eu vou trazer alguma coisa interessante para ele. Uma raspadeira, um carinho, uma raçãozinha, qualquer coisa que vai ajudar esse cavalo a entender e querer estar comigo. E depois de tudo isso, aí sim eu vou me estrategar melhor. Soltaram bomba aqui e assim o dia inteiro. Estão tocando as pombas da soja. E aí eu vou me estrategar com o meu cavalo para eu poder pegar ele no lugar mais fácil. porque eu vou fazer o cavalo sair de lá e vir até onde eu estou através da ração, do estímulo, as primeiras vezes. Porque depois ele vai olhar para mim a cada 15 dias e vai falar assim nossa Marquinhos vem, daqui a pouco vem a ração. Olha que coisa boa, daqui a pouco vem a ração, daqui a pouco vem não sei o que. E aí o cavalo começa a vir até mim. Então daquele cavalo que estava correndo de mim, que estava fugindo de mim, agora ele quer estar comigo. De qual forma? Só sendo claro para o cavalo, querendo estar com o cavalo, querendo ser amigo do cavalo, parando de fugir do cavalo, parando de querer estar longe do cavalo, de só levar a pressão para o cavalo, de achar que eu só tenho um cavalo na hora que eu vou andar. Não. Eu tenho um cavalo todo dia, mesmo que eu não esteja com ele, eu tenho que ter isso em mente. Para quê? Para eu criar momentos gostosos quando eu estiver com ele. Você é assim? Você faz assim? Já pensou em fazer assim com o seu cavalo? Ou acha que assim não vai dar certo? E aí? Eu mostrei para vocês a maneira que eu faço e que dá certo. Desculpa. Eu vou levar vocês ali comigo agora. Vocês vão ver. Vamos ver o quê? Como que é diferente? Já vou tirar o microfone. E agora eu vou mostrar para vocês, em um ângulo diferente, o tamanho do pasto desse cavaltão. Aonde eles estão indo? Quer dizer, eles estavam lá atrás a hora que eu cheguei aqui. Vem, Viola. Vem. 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 Olha a Viola lá. Atrás. E aí eu vou aqui. Olha o tamanho do pasto. Está vendo eles lá atrás? Viola está desolando o balde. Sai daí, Viola. E aí, olha lá. A rosca está indo lá. Azul, cigano, estão tudo lá. Os cavalos, a égua. Né? Normal. Agora a mula vai querer daqui a pouco estar lá também, mas ela está mais interessada no balde que tem ração. Mas eu falo assim para vocês verem. Eu venho aqui, eu ando em toda essa região que vocês estão vendo aqui. Eu vou para lá, eu venho para cá. Tudo para quê? Para conseguir pegar o meu cavalo cada vez mais fácil, cada vez mais gostoso. E isso faz parte do dia a dia com o meu cavalo. Vai, mula! Nós temos que tocar o trem para sair de cima das traias nossas. Está indo lá. Ela continuou vendo e foi lá. Então, quer dizer, eu vim aqui não assim falar para ela olha, eu vou te pegar. Espera aí que eu vou arrumar aqui. que é tudo assim no jeito, né? Então, eu vim aqui para falar para o meu cavalo assim, eu não vim para te pegar, eu vim para ver vocês hoje. Eu vim aqui para conviver com vocês. É isso que vocês querem? Estar comigo? Conviver comigo? Não, não é isso. Então, estou no lugar errado. Estou criando um ambiente errado. Olha aqui, olha. A mula. Se eu for lá agora provavelmente que ela já entendeu o que ela tinha que ganhar e que ela já ganhou. provavelmente, olha. E aqui já vai sair. O que ela vai sair? Lembra que eu comentei com vocês que o líder leva a troca? Então, o líder veio praticamente primeiro. A tropa veio. O líder saiu. A tropa saiu. Se vocês verem lá, olha. Olha agora lá. O líder está lá no meio, olha. E está o quê? Levou toda a tropa para lá. Então, foquem. O cavalo mais difícil vai ser o último a ser pego por mim aqui dentro. O líder tem que ser um cavalo fácil de ser pego. Se for difícil eu vou ter que usar outro cavalo para ser pego. Usar como madrinha a gente fala também. Principalmente com as mulas. Pontos que eu vou trabalhar esse cavalo para pegar. Um lugar bom que vai me ajudar a pegar esse cavalo mais fácil. São tudo situações que eu crio para facilitar a minha vida e pegar o meu cavalo mais fácil. Se você não estiver fazendo nada disso e querendo abrir o cabresto e seu cavalo vem no cabresto me desculpe. mas não vai ser no passo que ela conseguir isso. Vai ser dentro de uma baia fechada. Você e seu cavalo talvez você consiga entrar lá e pegar ele. Do contrário pode desistir que você não vai conseguir pegar esse cavalo. Beleza? Gostou? Então compartilhe com aquele amigo para você saber desse vídeo, gente. Que não pode ficar de fora que está cansado de correr atrás desses cavalos. Pessoal, a gente entender que a gente tem que conviver com os cavalos dentro dos piquetes em qualquer lugar. Isso aqui é treinamento, tá? Não vai achar vocês que isso faz fora da doma, não. Isso está dentro da parte de doma. Pegar o seu cavalo mais fácil. Entrar no pasto, correr, andar, caminhar junto com o seu cavalo, andando com corda, com as coisas que vai estimular o seu cavalo a ver que o dia a dia é normal. Beleza? Então, pessoal, a partir, né? Agora, da segunda-feira às seis horas da manhã está liberada as aulas da semana do cavalo manso, obediente, bom para passeio, bom para lido diário. Então, se você ainda não viu, não se cadastrou, corre lá. O link está na bio. Se cadastra para você poder receber tudo em primeira mão. e bora lá com nós. Segunda-feira conto com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.